Pronto? Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito lindo. Hoje a gente vai fazer uma noite de pastel. Noite do pastel. É, noite do pastel. A gente vai fazer pastel, que é a massa principal. Vamos para os recheios. A gente vai botar hambúrguer que a gente já testou e queijo. A gente vai primeiro assar o hambúrguer e... E a bagunça da casa. Me desculpa, hein? Mostra aí eles. O Luíde, cadê o Luíde? O Luíde! Mostra que tá todo afumado, cabelo ponteado. Cheiroso! De cueca! Cheiroso! Bora! Vamos lá! O recheio vai ser hambúrguer e queijo. Para fazer o recheio, tem que primeiro assar o hambúrguer, né? Porque senão ele vai ficar cru. E para a gente assar o hambúrguer, a gente vai colocar na... Ligidero, né? Ou no... É, você pode colocar na frigideira ou na i-fryer. Vamos colocar na frigideira, né? É! O fogão tá sujo, sim. Bora! Depois nós vamos limpar o fogão. Agora vamos assar os hambúrgueres. Pouco óleo mesmo? Pouco óleo, tá? Só um pouquinho mesmo. Como o hambúrguer queima muito a panela, a gente não vai usar... Tá bom, Bel? A nova. A gente não vai usar as panelas. Os nossos hambúrgueres já estão assados. É... A mamãe já cortou alguns queijos para Bel e agora a Bel vai montar. Eu já montei dois. Mostrei para ela. Agora ela vai montar. Aí eu vou pôr dois queijos. Assim ou assim? Assim, né? É assim. E... Põe o queijo. A gente põe no meio. Pega o plástico. Pega o plástico. Pega o plástico. Não, tá sem plástico. Mas é bom pegar o plástico. Ah, tá. Isso ajuda. Pega. Aqui ó. Pega ele com o plástico. Um pouco... Vai, vai, deixa assim mesmo. Pronto. Isso, só um... Quando a gente vai fechar. Tem aquele negócio que a gente fecha, só que a gente tinha, só que aí... A gente acabou não usando. Vai. Aí a gente usa o gafo. Pega o plástico. Pega o plástico. Olha só. Vou usar a panela velha, né? Que eu não vou usar a nova. Com óleo. E pra eu saber... É... Que o óleo já está bom de assar. Eu coloco um fósforo. Quando esse fósforo estourar... Se eu conseguir gravar, eu gravo. Que eu tô terminando aqui... É... Os recheios. Tá, Belinha? Já se aposentou. Já se aposentou. Ela fez esses aqui, ó. Ela fez esses. Um bocado. Aí agora ela já tá ali. Aí eu vou terminar. Tô colocando assim, ó. Falta só um. Fechar esse. É o tempo... Que esse óleo esquenta aqui na panela. Tchau. 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 Ô amiga, não deu tempo. Pera aí que eu vou... Olha só. O óleo já está pronto. Olha aí. Tava molhando. Calma. É lindo quando esloca. Eu também não vi. Foi rápido demais. Não deu tempo eu filmar. Não, só. Ai. Eu precisei aparecer. Pra dizer que tá tudo bem, tá? A gente já levou um susto. É porque na hora que bota... Bota o... O fósforo. O fósforo parece que vai demorar. Aí quando... Quando vai... Todo mundo toma um susto. Mas é a prova que tá pronto pra assar. Bora. Estão prontos. Estamos aqui. Estamos aqui pra onde na foto? Fica quieta. Fica mais pra cá. Aqui. Lembrando... Mais pra cá. Não. Pra ali. É o fogão. É aqui. Lembrando que se você for criança... Olha pra cá, Bel. Olha pra cá, só aí. Se você for criança... Não faça sozinha. A Belinha não tá sozinha. E a Belinha não assou. Ela assou e eu assei. Bora comer que o Luiz tá gritando ali. Boa de peia. Vamos. Cuida. Boa de peia. Boa de peia. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom dia, ontem eu comecei gravando a noite, ficou quase a rotina da noite A gente fez pastel para jantar e depois eu fui colocar os meninos para dormir e não gravei mais nada A gente costuma no domingo, desliguei sem querer o celular, a gente costuma deixar a casa organizada para começar a semana Então os meninos ajudam, o Bergui lavou as louças, a Bela arrumou os brinquedos e a gente foi dormir com tudo limpinho, tudo organizado E hoje começa uma nova semana, acabei de tomar banho, vou passar um creme no cabelo, lavar meu rosto, passar meus produtinhos que eu estou usando Cuidar um pouco de mim para depois começar a cuidar da casa, fazer o almoço Primeiro café da manhã, mas isso seria a rotina da manhã E eu vou gravar em outro vlog Se você gostou desse, se você gosta desse tipo de vídeo, de rotina, assim, vida real Que a gente está fazendo na hora e a gente gravando Comenta aqui embaixo qual tipo de vídeo você gosta Se você gosta de rotina, comenta rotina Se você gosta de vídeos que eu fico sentada, que eu dei uma palavra, comenta também palavra Aí eu vou saber o que eu tenho que trazer aqui para o canal Para a gente estar sempre unidas Eu estou sentindo falta dos comentários nos vlogs Olha, não esqueça de comentar antes de sair Porque é a forma para a gente conversar Eu posto o vídeo, você comenta E eu entendo que você está gostando do nosso conteúdo, tá bom? A hashtag do final vai ser Pastel Se você assistiu até aqui, comenta Hashtag Pastel A gente se vê nos próximos vlogs Deus te abençoe, abençoe a tua casa A paz do Senhor Tchau Cuida Cuida